Olá, meus amores! Tudo bom? Hoje vim fazer um vídeo diferente de recebidos. Olha o que acabou de chegar pelos correios. São duas caixas. Uma caixa, acho que essa é da Bonita Tapoer. Isso. Aqui nessa caixa, gente, tem um produto que eu tô muito ansiosa pra receber, que é o pote visual que eu ganhei na rifa, no pique espremiado da dona Ruth, Ruth Alves. E outras pecinhas que a Bonita, que eu queria muito, que eu precisava e a Bonita Tapoer conseguiu pra mim. E essa outra caixinha é da Lucy, a Lucy Tupper, que tem os prêmios do Estoura Balão dela, meu e da Uiara, uma amiga nossa, uma colega consultora Tapoer de Guarulhos. Não sei quando eu vou postar esse vídeo, porque tá tendo muito vídeo esses dias, eu não quero encher também. Mas já vai deixando o seu like aí, já curte esse vídeo, por favor. Então, vamos começar? Vamos ver o que veio aqui na caixa da Lucy. Eu já sei, né? O que veio foram os nossos prêmios do balão. Olha o Uiara, nossos prêmios aqui. A Uiara ainda não tem canal no YouTube, mas um dia se ela tiver eu vou postar aqui pra vocês, pra vocês conhecerem. Tá recheada essa caixa. Olha só, deixa eu ver se eu lembro o que é meu. Ó, da Uiara, eu sei que é... Ah, é! Da Uiara é a tigela criativa, né? De 10 litros. É, criativa não, é a Clalité. É a Clalité de 10 litros. Ela ganhou no balão. Linda, maravilhosa. A Uiara vai fazer sacola premiada. Se você é de Guarulhos, da região, tá bem legal a sacola premiada dela, viu? Se você tiver interesse, me chama. Essa peça vai estar na sacola premiada dela. Me chama que eu passo o contato dela. Vou deixar o link do meu WhatsApp. E olha que linda, mas essa daqui não vai estar... Essa daqui não vai estar na sacola premiada dela, eu acho. Essa linda Big Cake que ela ganhou na Rifa, não foi? É verdade. Ela tinha esse prêmio da Rifa também. Maravilhosa, eu acho que é dela essa Big Cake. Ela não vai pôr na sacola premiada, não. E o meu, gente, quando eu vi essa peça, eu queria. Inclusive, a Uiara fez uma Rifa e tinha essa peça e eu falava pra ela. Uiara, eu quero ganhar essa Refri Box. Quando eu vi, eu achei que era uma Tupper Caixa, né? Mas não era. Ela me falou uma Refri Box. Eu falei, então eu vou ganhar. Aí teve a Rifa dela, eu não ganhei. E aí veio o balão da Lucy e eu não ganhei. Gente, é o que eu falo. Os nossos pensamentos, eles atraem, viu? Olha aqui, Nath. Foi meu número, o número 7 no balão. Os nossos pensamentos, eles atraem. Olha que coisa mais linda. Não ganhei na Rifa, mas ganhei no balão. Olha que maravilhosa. É minha. É minha. Quantos litros? 2,1 litros. Olha só. Tapo Air. Não tinha ainda uma Refri Box desse tamanho. Maravilhosa, né? Ai, amei. Lucy, um beijo. Compra em Rifa, balão da Lucy, que ela manda direitinho. Se você quiser o contato dela, vou deixar aqui na descrição o canal dela. Aí você pode se inscrever no canal, ver lá o link pra chamar ela no WhatsApp. Ela tá com uma Rifa muito, muito legal, que é apenas 4 reais o número, se eu não me engano, né, Lucy? E ela vai sortear aquele kit fazendinha completo, com 8 peças. Só que olha que legal, vão ser 8 ganhadores. Ela vai sortear uma peça pra cada ganhador. Então a chance de você ganhar é enorme, né? Então é isso, ó. Caixa vazia. Agora vamos pra caixa da bonita Tapo Air. Gente, esse pote visual. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. Opa, tá bem embalado aqui, viu? Não reparem na luz. Ah, é verdade. Tem também aqui o prêmio que a Selma ganhou da Lucinéia, no pé frio da Lucinéia. Olha que lindo, ó, Selma. Chegou. Lucinéia, um beijo, Lucinéia. Tem canal aqui no YouTube agora também, vou deixar aqui na descrição, vai conhecer ela. Ela também trabalha com rifas, ó, manda direitinho. Acho que já é a terceira caixa que eu abro com prêmios da Lucinéia, né? Se não for a terceira, é a segunda, pelo menos. Então, ó, Selma, chegou. É que tá tão embaladinho que eu não vou abrir. Mas tem aqui, ela ainda colocou uma tigelinha. Olha que gracinha. Um chaveirinho que a Selma ama. Um beijo, viu, Lucinéia? Obrigada, viu? E aí, pessoal? Ai, eu não acredito. Olha que eu ganhei aqui no Pix Premiado da Dona Ruth. Dona Ruth, maravilhosa. Se você ainda não conhece o canal dela também, vou deixar aqui na descrição. Ai, gente, olha que lindo. Como eu falei pra vocês, o pensamento atrai, né? As nossas palavras. No primeiro vídeo que eu fiz aqui da série da minha coleção Tapoera atualizada, o que eu falei? Que pra completar a minha coleção, o que faltava? Um pote visual na cor cereja. Quando a Dona Ruth lançou esse Pix, eu falei, não, tenho que participar. E eu participei apenas com três números. Eu falei, não, se for pra ser meu, vai ser. Gente, ai, eu nem acredito. Eu nem acreditei. Eu fiquei assim, sem dormir aquele dia. Olha que coisa maravilhosa, ó. Deixa eu mostrar. Tá escrito Tapoera. Que maravilhosa. Tá escrito Tapoera aqui dentro, ó. Tapoera. Aqui é uma borrachinha. Aqui também, pra vedar bem vedadinho. Olha os detalhes disso daqui. Que coisa mais linda. Fosco aqui no fundo, ó. Escrito Tapoera. 1,5 litros. É isso, né? 1,5 litros. Maravilhosa. Dona Ruth, Deus abençoe muito. Olha. Essa era uma peça que era um sonho pra mim. Era mesmo. E Deus abençoe seu netinho Isaac, que foi ele que tirou meu número. Ele que me deu sorte. Então, um beijo. Se você ainda não conhece a dona Ruth Alves, vou deixar aqui na descrição o link dela. Ela também faz pics premiado. E ela manda direitinho também. Se não é a terceira, é a segunda caixa que eu recebo de prêmios dela. Faz estoura balão. E aí, a bonita Tapoera, uma fofa. Olha o que ela me mandou, gente. A tampinha. Ela é uma fofa. A bonita Tapoera, o nome dela é Grace, né? Vou deixar aqui no link, na descrição, o link do canal dela, se você ainda não conhece. Eu fiz um vídeo, acho que foi de abrindo caixa surpresa, que eu mostrava o modular. Que eu falava, olha, esse é o único modular oval que falta pra mim. Só que eu queria com a tampa vermelha com... Como que é o nome? Ai, me fugiu agora. Ai, esses brancos na hora de vídeo, gente. Mas com bico dosador. E aí, eu falei, ai, tô esperando vir. Não vem, já tem bastante tempo, vários meses. Tô esperando. Ela pegou o meu link de WhatsApp e me chamou e falou, Natália, eu tenho uma tampinha. Se você quiser, sua, eu te dou. Você aceita? Eu falei, mas é claro. E aí, ela mandou. Olha que legal. Agora, vindo um modular oval tamanho 3, não importa a tampa, eu vou pegar, vou colocar essa tampa e vou completar a minha coleção. Então, é isso, pessoal. Tchau, foi isso que chegou. Nossa, muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz que chegou super rápido essas caixas. E olha eu aqui com os meus prêmios. Ai, a tampa, né? Não posso esquecer. Amei. Que Deus abençoe vocês. Lucy, o Iara, Bonita Tapoer, que é a Grace, Dona Ruth, Lucineia. E todas as meninas que são parceiras, né? No dia a dia. Mari Figueiredo, Alexandra Santos, Leide Selma, Louise. É. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir aqui o vídeo, por favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Que aí você vai receber notificação toda vez que eu postar vídeo novo. E vai ficar por dentro de tudo. De todas as informações e novidades. Tenha um excelente fim de semana. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo. Beijo.